Música Olá, de volta a mais um Casa Ideal, feito com todo carinho pra você e agora nesse clima de ano novo, que traz essa energia de renovação, de novidade, de mudança traz esse gás novo pra gente começar o ano de uma forma ainda melhor e pra completar nisso, nesse clima, nessa energia que a gente traz pra você hoje dicas de renovação de ambientes, então de como você montar um novo ambiente pra isso nós escolhemos uma loja aqui de Arapongas, que tem um mix de produto maravilhoso e já mostrando pra vocês então na Israel Móveis tanta opção pra você trazer renovação pro seu ambiente como dizem os chineses, né, que aplicam a técnica do Feng Shui não sei se você conhece essa técnica de harmonização de ambientes é importante a gente sempre mudar, mudar os móveis de lugar ou mudar as cores, ou mudar algum acessório por quê? Porque isso faz com que a energia circule faz com que a gente repense algumas coisas faz com que a gente se desapegue de algumas coisas e ano novo é isso, né, ano novo é época da gente recomeçar o ano então com essa nova energia então por que não a gente contar com a ajuda aí da Israel Móveis e fazer isso começando pelos móveis que quando a gente tem uma ação diferente na nossa vida como por exemplo trocar móveis, trocar acessórios ou então mobiliar aí algum ambiente isso aí se torna uma coisa também interiorizada na gente e faz um efeito diferente na nossa vida por isso nós estamos aqui, ó mostrando pra vocês toda essa opção de produtos e de acessórios que a Israel Móveis tem todas as faixas de preço vem aqui dar uma olhada enquanto isso eu vou contar com a ajuda da Márcia da Marise que vão nos receber aí pra me ajudar a dar algumas dicas de renovação do seu ambiente até já Brasília Móveis Móveis Decor, neste final de ano sai na frente com oportunidades pra você embelezar ainda mais o seu lar com promoções imperdíveis na Brasília Móveis Decor tem plano especial para você começar a pagar sabe quando? a partir de fevereiro de 2014 e tem mais aqui você também compra sem entrada no cartão e em 12 vezes sem juros ah, e você que tem o seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal já tem o seu crédito aprovado aqui na Brasília Móveis Decor sabe por quê? ela possui convênio com a Caixa com o plano Minha Casa Melhor e o plano Rede Car e agora só falta você vir conferir todas essas vantagens que só a Brasília Móveis Decor tem pra você a Brasília Móveis Decor fica na Avenida Arapongas 1462 o Museu Botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias executando projetos, criando ambientes transformando espaços em verdadeiras obras de arte criamos ambientes para feiras e eventos projetos paisagísticos iluminação para áreas externas execução e manutenção de jardins quiosques, pérolas, pisos rústicos lagos ornamentais peço uma visita para um orçamento sem compromisso Museu Botânico Rua Saíra Ouro 170 atrás da Unopar Fone 3276-1577 O espírito do Natal é tudo de bom visite o showroom SH Marabá e se encante com a variedade de presentes móveis e decorações com descontos e parcelamentos incríveis na SH Marabá poltrona, 10 de 39 reais mesa de apoio, 10 de 49 reais ufibaú, 10 de 49 reais estofado, 10 de 179 reais veja mais no showroom SH Marabá em Arapongas na rua Condor 1109 Fone 3152-4000 Voltando ao nosso Casa Ideal falando sobre renovação e de como usar acessórios, móveis, peças de decoração para renovar a tua vida começando com a ação de renovar aí alguma coisa nos teus ambientes ou começar a montar esses ambientes eu consegui aqui na correria do Israel Móveis pegar um pouquinho aqui a Márcia para a gente a Marisa para a gente e já mostrando que aqui todo mundo é bem-vindo a Bela também, gente, olha só está participando aqui da nossa conversa e aí eu queria que vocês me ajudassem a falar para o pessoal lá de casa sobre isso sobre como que a gente poderia começar a montar um ambiente me ajudar a demonstrar todo esse mix de produtos que vocês têm aqui na loja por onde começar de repente a gente pode começar pegando o décimo terceiro o bom, gente, de estar aqui na Israel Móveis é que além de todo essa gama de produtos esse bom gosto a gente pode contar com a assessoria delas e digo outra coisa que é melhor ainda a gente pode fazer negócio com as proprietárias, gente é tão bom você chegar numa loja e poder encontrar as proprietárias porque elas têm as negociações padrões mas elas conseguem fazer negociações específicas não é, Márcia? É verdade a gente tomou aqui para a gente servir então a gente tem que entender cada caso, né? então a gente pensa com carinho vê o que encaixa eu sempre falo com meus clientes eu sou boa de negociação vim aqui negociar comigo, com a Marisa com meu pai também que às vezes está meio cansadão mas dá atenção também então é só a gente vir e sentar e a gente faz negócio Ô Marisa, é incrível tudo que vocês têm nessa loja, gente eu não vou conseguir mostrar para vocês assim, daria programas assim para meses da gente conversando, né? mas eu queria contar para eles toda a linha que vocês trabalham pelo menos se está vocês trabalham com cozinha também, né? É, nós trabalhamos com cozinha com quartos planejados cozinha planejada lavabo área de serviço, né? área de lazer espaço gourmet quer dizer, toda a casa nós podemos fazer também em planejados mas também temos móveis que pode ser daqui direto para a sua casa, né? Vocês têm pronta entrega? Têm pronta é, aqui da loja se você vir e gostar deste produto que nós temos é daqui para a sua casa e nós sabemos que cada móvel que nós temos aqui tem uma casa gente, e que bom gosto que esse pessoal tem todos os ambientes aqui ó, tá parecendo uma exposição tá parecendo um casa-cor, gente vocês mesmos que montam esses showrooms ou vocês têm algum assessoramento quem de casa precisar desse assessoramento vocês ajudam nisso? Com certeza aqui nós somos uma equipe, né? além de nós trabalharmos aqui em família nós temos nossos funcionários também que são os nossos colaboradores então quando a gente vai mudar o ambiente faz aquele mutirão aí uma dá ideia uma dá ideia e a gente vai até ficar bem legal bem gostoso como se fosse na casa da pessoa mesma então as meninas as nossas vendedoras tá todo mundo pronto pra assessorar naquilo que você precisar e acontece, por exemplo de vocês irem no ambiente da pessoa montar alguma coisa lá já fazer uma simulação com as peças reais é consignado vamos dizer assim vocês têm essa prestação de serviço? Temos sim é a gente vai quando a pessoa às vezes tem dúvida questão de tamanho de combinar com a cortina com o piso então as meninas vão até a casa já trocam uma ideia vê o estilo do que o cliente gosta aí a gente vai trocando uma ideia e vai levando as coisas lá até ficar do gosto da pessoa daí gente, vocês não têm noção das coisas que essa loja tem né a gente tem uma ideia de que arapongas de repente não tem tanta coisa pra satisfazer aí as nossas necessidades e o nosso bom gosto o nosso requinte né ou então a gente quer novidades a gente vai buscar fora é é impressionante eu queria convidar o pessoal aí de casa pra vir conhecer vir ver o quanto a loja tá bonita e esse mix de produto que eles têm né Marisa e muitas vezes assim a gente tá começando do zero aí a decorar um determinado ambiente ou tá começando a vida a dois ou tá recomeçando a vida sozinha hoje sozinha entre aspas né tá numa nova fase de vida hoje a gente tem aí esses recomeços também é o que você dá de dica por onde começar às vezes a gente não consegue mobiliar tudo de uma vez mas é importante já planejar tudo de uma vez só né e fazendo aos poucos dá pra fazer isso aqui com vocês? dá é ontem mesmo nós tivemos uma cliente que veio aqui na loja e adquiriu uma casa e ela queria imobiliar aí ela já veio com as coisas assim na mente né daquilo que precisava mas ela falou assim mas eu preciso começar com aquilo que é o primordial o que você tem supondo de sofá e home então vamos começar por aí então a sala dela vai ser de prioridade nós vamos ver o tamanho da sala como que ela quer esse sofá ela queria um sofá reclinável com chais long queria um espaço grande pra colocar uma plasma bem grande então assim que a gente vai conversando e se entendendo e quando você fala assim da novidade dos showrooms que nós conseguimos já montar aqui na loja graças mesmo a disponibilidade da minha irmã né das meninas que acompanham que nem a Viviane que acompanha ela nas feiras o meu irmão Júnior né e o Alessandro eles nós já temos agendado pro ano que vem já eles pra todas as feiras que tem que ir então mais ou menos já umas quatro feiras que vocês estão indo no ano buscar novidade então eu acredito que é isso essa disposição de ir não sei se você já foi em feira é uma loucura né gente é uma loucura porque você tem tanta opção então realmente tem que ter um foco tem que ter um bom gosto tem que saber uma linha né porque é é muita coisa e vocês conseguem acertar isso né você olha você vê que vocês tem aí um um parece que que tudo foi escolhido realmente dentro de uma linha de bom gosto de 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 preço de novidade a gente olha pra vocês a gente vê renovação né porque vocês trabalham com muita cor vocês trabalham vocês tem muitos acessórios que tem é simbologia né é e a versatilidade então eu acredito assim que decoração também não é aquela coisa é estática é muito tentativa e erro o que que eu tô querendo dizer com isso que é gostoso você poder vir numa loja e não chegarem pra você e darem o projeto pronto né então você cliente com mais aí as meninas com mais a equipe de vocês pode ir montando junto esse ambiente como como eu tô dizendo na tentativa e erro né porque opção tem né gente nós temos vários quando você falou é pra espaço pra valores a gente tem sempre o princípio é impossível você não sair daqui sem comprar e o interessante é que a gente busca a gente compra aquilo que a gente gostaria de ter em casa então é tudo bem pensado é eu sempre falo gente eu não tenho nada feio aqui na loja né porque a gente escolhe com carinho mesmo pensando na casa do cliente buscando inovação e as tendências né de da que o a empresa as indústrias oferecem as feiras também são lançamentos que a gente que nem você falou a gente concilia o preço a qualidade o bom gosto então a gente vai buscar mesmo pra levar isso pra arapongas e toda a região né que a gente faz as entregas também aqui nas nossas regiões aqui Astorga Apicarana até Mauá da Serra a gente já foi até o estado de São Paulo fazer entrega também né aí ó gente as vezes a gente vai fora buscar as coisas o pessoal de fora vem aqui ó na Israel Móveis buscar as coisas né e assim acho que o importante o acerto de uma boa decoração é o planejamento né então vem conversa planeja vê tudo que de repente tá precisando então que gostar negocia né vocês estão aqui pra fazer essa negociação e não precisa ser tudo de uma vez né eu vi que vocês fazem também dez vezes no cartão é isso tem essa possibilidade sim a gente faz até em dez vezes no cartão você já pode entregar o produto e a gente fica aí tempão pagando é parceladamente né fala assim que daí passa tão rápido né que a hora que vê já tá pago não e vai curtindo né é gostoso de repente também nesse decorrer vir renovando vir vendo outras peças vir colocando os acessórios né e o bom de ser tudo num local só que fica tudo pensado integrado igual e a lógica a negociação depois sai melhor né e peça pra isso vocês têm eu vi que também tem planejados vocês têm planejados na linha do que de cozinha de quarto linha de quarto cozinha homes né que hoje as televisões estão enormes né a gente tem também lavanderia o que precisar estofado sob medida canto retrato reclinável a gente tem fornecedores excelentes que vai tá suprindo a necessidade do nosso cliente eu vi alguns preços de vocês eu vi ali peças exclusivas planejadas feito pra um determinado cliente né que tem uma característica da personalidade dele porque daí vocês mudam ali uma laminação mudam uma peça acaba sendo se for ver uma peça exclusiva né quando é planejado é pensado pra aquele ambiente pra aquele cliente só que o preço eu vi que vocês têm muitas coisas que é preço igual ou melhor de magazine que é feito sem essa exclusividade sem esse atendimento personalizado e sem essa adaptação ao espaço tô certa nisso porque eu achei os preços dos planejados de vocês alguns extremamente competitivo com magazines que é aquela linha industrial né é com certeza a gente gosta de deixar que você falou a loja bonita bonita pra quem nossos clientes então às vezes a loja bonita bem arrumada as pessoas têm a falsa impressão de que os preços são mais caros não a gente tem preço bom as pessoas chegam aqui nossa me enganei caber dentro do bolso aquela pessoa que tá precisando de mesa cozinha tudo gente dá pra gente a gente compete nessa linha também a gente pode vir aqui que tem o nosso preço bom e o legal é que como a gente não é essa a linha dessa dessas lojas de rede é que a gente cada hora que nem você falou a gente não fica repetindo a mesma estampa então a gente vai buscando inovar uma cadeira diferente com tecido diferente então não é aquela coisa que você vai numa casa tá tudo igualzinho a gente quer coisa diferente vai buscar coisa diferente pra realmente a casa da gente é o nosso aconchego se deve ou é gostoso você chegar em casa num dia cansado de trabalho a casa tá gostosa receber os amigos como é bom você conseguir colocar a sua personalidade no ambiente e a gente falando de renovação a gente tava dizendo o quanto é importante às vezes num detalhe seja um móvel ou seja um acessório ou que seja o ambiente todo essa uma mudança que você faz no espaço acaba fazendo uma mudança interior também porque você desfoca você começa a pensar em outras coisas vai fluir energia vai se movimentar vai sair de casa pra passear e viver então quer dizer a gente sabe que a escolha de um móvel é uma coisa assim séria né é um investimento que vai vai ficar um certo tempo ali com o cliente então não é uma decisão rápida né então queria convidar o pessoal pra vir aqui com calma né não precisa se comprometer assim tão rápido mas a gente volta a falar nisso aí depois do que a gente chamar os nossos apoiadores o espírito do natal é tudo de bom visite o showroom SH Marabá e se encante com a variedade de presentes móveis e decorações com descontos e parcelamentos incríveis na SH Marabá poltrona 10 de 39 reais mesa de apoio 10 de 49 reais ufibaú 10 de 49 reais estofado 10 de 179 reais veja mais no showroom SH Marabá em Arapongas na rua Condor 1109 fone 3152 400 o museu botânico nasceu para atender com qualidade e experiência os importantes clientes que nos procuram todos os dias executando projetos criando ambientes transformando espaços em verdadeiras obras de arte criamos ambientes para feiras e eventos projetos paisagísticos iluminação para áreas externas execução e manutenção de jardins quiosques pérolas pisos rústicos lagos ornamentais peça uma visita para um orçamento sem compromisso museu botânico rua Saíra Ouro 170 atrás da Unopar fone 3276 1577 Brasília Móveis Decor neste final de ano sai na frente com oportunidades para você embelezar ainda mais o seu lar com promoções imperdíveis na Brasília Móveis Decor tem plano especial para você começar a pagar sabe quando? a partir de fevereiro de 2014 e tem mais aqui você também compra sem entrada no cartão e em 12 vezes sem juros Ah, e você que tem o seu imóvel financiado pela Caixa Econômica Federal já tem o seu crédito aprovado aqui na Brasília Móveis Decor sabe por quê? ela possui convênio com a Caixa com o plano Minha Casa Melhor e o plano Rede Car e agora só falta você vir conferir todas essas vantagens que só a Brasília Móveis Decor tem pra você a Brasília Móveis Decor fica na Avenida Arapongas 1462 Então voltamos aqui na Israel Móveis como a gente estava falando da importância de você fazer muito bem uma definição de um móvel um objeto que você vai renovar na sua casa então é importante você vir com calma passear então eu vou fazer um pequeno passeio aqui pela Israel Móveis pra ir mostrando pra vocês olha só gente quanta opção que eles têm de móveis de acessório ou então só peças tem também peças que vocês podem levar a vulsa você não precisa levar o conjunto todo você pode levar uma peça só tem acessórios aí que você pode também elegê-los como um presente você pode vir aqui comprar um porta-retrato ou comprar a casa toda os móveis todos da casa com ainda assessoria deles então a gente estava falando também da vibração de cor vou mostrar esse carrinho que ele usa o espelho o espelho ele sempre amplifica o ambiente olha a vibração dessa cor tem um monte de peças aqui que eu quero mostrar pra vocês que usa cor e isso pra renovação de ambiente já é tudo usar cor olha o carrinho em amarelo vou mostrar uns outros ambientes que usam bastante essas cores fortes com esse brilho o I just realized I don't like me Me and my girl They're going out for some air And I will do my best Or just to get under the dress And cut you out if I can On the other side of my sofa So baby, come on over On the other side of my sofa Or won't you come on over The city heated up It got flaring cause I'd had enough And each I could take your song But didn't realize You keep it in a different home So baby, come on over On the other side of my sofa Or won't you come on over Gente, olha essa poltrona É compacta, olha a cor dela Você colocando uma peça assim no seu ambiente Já muda tudo Olha que coisa mais chique E você pode depois completar o seu ambiente Igual o pessoal da Israel Móveis fez aqui Com chale, com almofada Com almofada colorida Conforme a época do ano Você muda de novo as almofadas para floral Ou para uma outra cor mais temática E falando da linha de sofá deles Eu vi, olha, lá na frente Eu vou levar vocês lá comigo A linha de sofá de controle remoto Também está com cada cor Além de ser uma peça assim imponente Extremamente prática e moderna Eles têm cores incríveis E pode fazer sob medida Você pode fazer um sofá maior ou menor Eu vou lá mostrar para vocês Gente, vamos se atentar para o bom gosto desse ambiente Eles usaram umas cores super vibrantes Um monte de tipo diferente de material Tapete de couro Puff em couro Vem aqui ver esse ambiente que está na vitrine da Israel Móveis Com o sofá que eu citei agora há pouco Olha o conforto desse sofá de controle remoto Controle remoto é isso, é conforto, né? E dá para fazer sob medida Aí ó, falando de composição De renovação de ambiente Você também pode trazer uma certa identidade A teu ambiente Por exemplo Olha os álbuns que remetem a Londres O farol em alumínio Isso aí eu acho que faz com que O teu ambiente tenha outros significados Quem está nele Começa a pensar em outros lugares Você pode fazer uma viagem ao mundo Com as peças que a Israel Móveis tem Olha que lindo o abajur de strass Eles tem uma coleção aqui ó Está super bem exposta nessa outra peça Maravilhosa Olha que cor vibrante Que são as réplicas de antiguidades Isso aqui no ambiente fica um charme Gente, não precisa carregar tanto Uma ou duas peças dessa Já faz toda a diferença Os espelhos É... Com tanta armação Aí arte deco Ou então que lembra o provincial Esses álbuns no ambiente Além deles serem super úteis Eles têm álbuns Eles têm caixas Eles também têm todo um significado Eles têm aqui ó Dos arcanjos Do sagrado coração de Maria Da Nossa Senhora desatadora de nós Isso aqui são peças que além de decorativa São peças extremamente úteis No ambiente E que já trazem por si só Essa renovação que a gente estava falando E como isso tem mais N coisas Aqui na Israel Móveis Eu vou mostrar pra vocês um pouco então Da linha de cozinha E de sala de jantar Vamos lá Rai, não posso deixar de mencionar Nesse passeio aqui pela Israel Móveis Dos puffs, gente De material acrílico Com cor vibrante Olha que festival aqui De opção de peças Pra você deixar em cantos Então até seriam as peças fundamentais Daí de um ambiente Esses puffs aqui que remetem a Paris Ou então madeira Tem em couro Tem uma série de opções Sometimes I feel lost As I pull you out like strings of memories Wish I could weave them into you And I could figure the whole damn puzzle out Then again Falando em mix de produto da Israel Móveis Olha só a linha de cozinha que eles têm aqui no showroom Olha que linda essa aqui Com possibilidade de balcão Como cozinha americana Que você pode usar isso aí Como um barzinho Como um apoio Já vou parar aqui Pra mostrar aí possibilidades De mesa de jantar Que a Israel Móveis tem Olha só Que material diferente Tamanho diferente Formato diferente A gente tem aqui Esse material com transparência Com vime Mas a gente tem Olha o show Dessa mesa aqui de demolição Onde não são cadeiras São bancos Bancos com futon E também tem Aquela linha De cromado Tem a linha em vidro Em pedra Opção é que não falta Aqui na Israel Móveis Minha Minha E nesse clima de ano novo, de renovação, a gente encerra nessa energia convidando vocês mais uma vez para vir aqui na Israel Móveis conhecer de perto todas essas coisas bonitas que a gente mostrou para vocês hoje e agradeço mais uma vez aí a sua audiência, esse carinho todo que a gente tem recebido de vocês a cada programa e desejo aí um ano maravilhoso, cheio de realizações, de renovação de coisas boas na tua vida. Beijo enorme para vocês e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho